Venham instruir e consolar os pobres desertados. Venham dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostre o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Obrigado. Obrigado.